bom pessoal mais um vídeo de palpite ok mais um vídeo de palpitão bom no dia 17 de julho de 2021 aí ok pelo campeonato brasileiro pelo brasileirão aí teremos aí Fluminense e Grêmio ok bom Fluminense aí vai estar jogando em casa Fluminense está em outra fase Fluminense está muito melhor que o Grêmio está muito mais forte que o Grêmio o Grêmio aí é o lanterninha da série A do campeonato brasileiro né e tá de mal a pior o Grêmio o Fluminense aí é melhor e eu acredito que vai vencer ok posso aí dois para o Fluminense e zero para o Grêmio ok esse meu palpite aí Fluminense dois Grêmio zero ok valeu